Fala galera, estamos começando mais uma edição do programa Sena Independente, sempre trazendo o melhor aí da Sena Underground com bandas independentes daqui da região de Guarulhos, São Paulo e de todo o Brasil. Se tiver o seu material, manda para a gente, para a gente avaliar e colocar aqui no nosso programa. Bom, essa semana nós tivemos muita polêmica aí com o anúncio de que o Luan Santana iria fazer heavy metal e deixar o sertanejo aí para virar um metaleiro, tudo não passou de uma ação de marketing. Quem se preocupou, quem gostou da ideia, tanto faz, porque isso não vai acontecer. Mas como intuito do nosso programa aqui é falar sobre rock and roll, falar sobre banda independente, a gente vai começar hoje com uma banda de Guarulhos, um clipe feito em 2012, chamado Corrida Maluca, da banda As For Me. Na volta a gente fala um pouco mais sobre a banda. Vou visitar A minha linda namorada E vou deixar Ela Apaixonada Por alguém Até que eu cheguei Foi uma correria do caralho Eu me pelado no armário A minha mina diz que minha mãe tem dois embaixo da cama Enquanto eu ia para o quarto Eles corriam para a sala E tem neguinho pendurado A tela fora nessa cama Cada um voando para o canto Parecia um urubu Tinha neguinho em pé no quarto Disfarçado de abajur E passando no banheiro Eu vi jogado lá no chão E também já é demais Usar até uma Vai começar uma aventura Todos pelados Correndo na rua Essa história Me soa Vamos juntos na Corrida Maluca Vamos juntos na Corrida Maluca Corrida Maluca Eu perdoei Ela chorou e me implorou Então voltei Dei uma chance ao nosso amor Outra vez Fui visitá-la novamente Um dia desses Estávamos sozinhos E um barulho escutei É o pedreiro, o açougueiro, o marcineiro, o capiteiro Todos juntos ao mesmo tempo, espremidos no banheiro Na regra da cozinha, enfiado atrás da pinta Eu abri na geladeira, tomaram minha cerveja Eu vi o tempo, tudo a vida, e o meu sangue foi subindo Sem querer eu vacilei, ele saiu do infinito Eu ganhei na minha gaveta, e só tenho três, oito Eu posso mexer com qualquer coisa Mas começa a fazer Vai começar uma aventura Todos pelados, correndo na rua Essa história é minha e sua Vamos juntos na corrida maluca Oh 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 Vamos juntos na corrida marroca Vamos juntos na corrida marroca Acabamos de ver então o clipe de As For Me, Corrida Maluca Como vocês puderam ver, a banda de Hardcore teve um roteiro muito original para esse clipe Os caras aí, a história de um casal, o cara está com a mulher dele ali Descobre que pelo jeito ele tem algum... ele está sendo traído, né? Decide perdoar, mas a mulher acaba repetindo o mesmo erro E os caras tem que acabar fugindo Como vocês viram, bem divertido o clipe A banda continua em atividade, esse clipe é de 2012 Eles continuam fazendo alguns shows aqui na região e fora Quem quiser conhecer o trabalho deles também pode entrar na página do As For Me no Facebook E curtir e acompanhar o trabalho Bom, semana passada a gente teve aqui uma entrevista com o pessoal da banda 110 Eles ganharam o festival do Paternum Um festival de bandas que ocorreu no Paternum aqui em Guarulhos Eles estão gravando a música O Que Vai Nos Consumir Com o Japinha, que era ex-baterista do CPM22 Baita música, baita músico E está aí produzindo os caras Enquanto essa produção não sai, a gente vai ver a música deles Que ganhou o festival, que eles tocaram ao vivo aqui Mas dessa vez uma apresentação que eles fizeram dentro do estúdio Então com vocês, banda 110 Com o clipe de O Que Vai Nos Consumir Quando o teto cai sobre nós Quando o mundo parar de fingir Quando tudo for feito pra nós Quando a máscara vai cair E o que você tem a temer E o que você pode falar Quando os nossos heróis vão nascer Quando vamos parar de fingir Eu não aguento mais andar Eu não quero mais fugir Só consigo imaginar O que vai nos consumir Eu não aguento mais andar Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Eu não aguento essa festa Você coagou e não recebeu Você que fez e o culpado sou eu Explica toda a guerra na Síria Explica toda a falta de amor Explica todas as mortes por ira Uma nação que só sabe o que é dor Quando você vai acordar O que você espera Que você espera Pra mudar Eu não aguento mais andar Eu não aguento mais andar Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Só consigo imaginar O que vai nos consumir Eu não aguento mais andar Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Só consigo imaginar O que vai nos consumir Ele nos pode e nos retwatchar Ele nos pode e nos retemir Nous frameir E nevemos mais tentar Eu não quero mais fugir E aí, muito bom os meninos da banda 110 Com a música O Que Vai Nos Consumir Como eu disse, eles deram uma entrevista pra aqui Pra gente na semana passada O vídeo já está disponível na nossa página no Facebook Quem quiser acompanhar, conhecer o trabalho dos caras Ver como foi a nossa entrevista O que eles falaram sobre vencer o festival de bandas do Pássaro É só entrar lá e dar uma olhada Bom, vamos mudar agora um pouco de estilo Vamos falar aí de uma banda de beatdown, hardcore Que é o Marca de Honra É um clipe produzido que a gente vai ver se chama Tormento A banda aí tem letras fortes de protesto Sobre temas do cotidiano e sobre temas também políticos A gente vai assistir então o clipe de Tormento Da banda Marca de Honra Chegou a hora do seu tormento Cada minuto que eu esperei Vou ser banco pela vingança E o desespero em seus olhos Toda mentira aparece Sua máscara vai cair Não adianta correr Sou juiz da sua vida Por aqueles que acreditaram No seu jogo de interesse Suas palavras são vazias Sua postura não te pertence Agora vai cair Vacilão chegou o seu fim Agora vai cair Vacilão chegou o seu fim Pode correr Mas não vai se esconder Pode chorar Eu não vou perdoar Pode chorar Eu não vou perdoar Aqui se faz, aqui se paga Sua queda já era esperada Seu circo de mentiras Não terá continuidade Rato de rua Chegou o seu fim Eu sou o seu terror Sou o seu maior medo Bem-vindo Sou o seu maior pesadelo Real respeitando o seu amor Eu vosso Souomer Alguém Suas atitudes me levaram a tomar essas medidas Tô latrado de ódio, sem ideia pra vacilão De que adianta meu ódio pra te levar pro caixão Se nada vai impedir a minha ascensão Acabamos de assistir o clipe de Tormento do Marca de Honra Vamos pra um pequeno intervalo, na volta a gente tem mais dois clipes aí pra apresentar pra vocês O Roldão Bom Sucesso já está com as portas abertas esperando por você com ofertas incríveis de inauguração Confira! Café pilão 500 gramas 9,39 Açúcar refinado caravelas 500 gramas 1,59 Molho de tomate quero ou fugine 340 gramas 99 centavos Macarrão com ovos adria 500 gramas 1,59 Frango inteiro congelado 1,3 e 69 Venha nos conhecer e aproveite para abastecer o seu negócio ou fazer a compra do mês Varejo com preço de atacado Estrada Presidente Juscelino Cubicheque de Oliveira 5 mil Roldão Atacadista, barato mesmo, é aqui! Bolateria Seródio Bolos caseiros e personalizados Avenida de Zivinópolis 466 Telefone 4964-5940 Choupana, choperi e churrascaria 39 anos de tradição Rua Força Pública 345 Telefone 2440-3430 Johnny Hudson, Burgueria Artesanal Rua Felizarda de Andrade 68, Telefone 4386-4722 Afarte Joias As mais belas joias Afarte Joias Telefone 95196-4643 Punto Caxo, churrascaria e choperia Tradição em servir bem Avenida Paulo Facine, 1337 Telefone 2461-3001 Imobiliário Imóvel Clube Onde tudo vai dar certo Rua Eduardo 521 Flor da Montanha Telefone 2440-0793 Clau Rufino Boutique Avenida Papa João 23 Telefone 2229-0291 Darma Treinamentos Superando Limites Telefone 98480-3840 E aí estamos voltando então com o segundo bloco do programa Ser Independente para falar de Rock'n'Roll. Bom, a gente passou no bloco anterior o clipe do Marca de Honra com a música Tormento E agora a gente vai viajar um pouco, vai para Minas Gerais falar de uma banda de contagem chamada Rock'n'Riders A banda de Heavy Rock foi formada em 2010, eles tiveram o primeiro trabalho lançado em 2015 Quem quiser conhecer melhor pode entrar na página deles no Facebook E o clipe que a gente vai passar aqui é o mais recente, se chama Viper A banda tem um som bem trabalhado, o vocal tem bastante destaque nessa música Então, Rock'n'Riders com Viper comparações E aí 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 But you've got a different mind From now on I will keep you far Rises in respects Our real respects From anyone we admire Suddenly you're twisted away And now I do have to say You'll be burned by your fire The cold of the mess fell down Put you on the ground Now I can see your nasty face Your rooms and printer I kill Mixed with nothing new Will lead you to an empty place For me it's not from hell You know me very well I'm not the man you shoot the right You shake when you hear my voice And now you have no choice I'm everywhere that you're gonna hide Viber Viber You're all alone You're all alone I'm everywhere that you're going on You're all alone You're all alone I'm everywhere that you're gonna hide Se inscreva no canal 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 E deixo um recado final para vocês depois Então AstaFix com um clipe de Help Us All Se inscreva no canal E aí 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 E aí